Pego o celular, patinha dos bailes, tá estralando O, 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 o Didi Santos, meca, tá soltando pancada O que é isso, mané? O que é que é isso, mané? O que é isso, mané? O canal do Mandelão, tá soltando pancada Fica de 4 tremendo bumbum, caralho ganho no macete No canal do Mandelão Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou essa buceta na ponta da minha boca É o Patinha dos Baixos, o canal do Mandelão O Didi Santos Mek tá soltando pancada Fica de 4 tremendo bumbum, caralho ganho no macete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou essa buceta na ponta da minha boca Esse é o Graviced naquele pique, se inscreva no canal Mas e se é o Graviced sucesso com a mulherada?